Será que todos temos um destino E vamos aprendendo A escrevê-lo melhor Será que o ser humano é tão pequeno Que os dias vão correndo E a saudade é maior Será que tudo faz sentido E a pergunta é porquê E quem terá decidido E eu não te quero perder Presta atenção ao que eu te digo E eu não te quero perder Encar a estrada como um perigo E eu não te quero perder É o nosso sucesso E eu não te quero perder Esteja só onde estiver Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Tua alegria não será esquecida Sabemos que não queres tristezas entre nós És um exemplo para agarrar a vida Meu puto acredita estarás sempre entre nós Tua alegria não será esquecida Sabemos que não queres tristezas entre nós És um exemplo para agarrar a vida Meu puto acredita estarás sempre entre nós Até já meu irmão Olha por nós aí vai Estamos juntos meu irmão Estamos juntos E eu não te quero perder Esta tensão Ao que eu te digo E eu não te quero perder Encara a estrada como um perigo E eu não te quero perder Muita surpresa é o nosso sorriso E eu não te quero perder Estes anos estivéssemos contigo E eu não te quero perder Presta atenção ao que eu te digo E eu não te quero perder Encar a estrada como um perigo E eu não te quero perder E eu não te quero perder Prometo que não te vais perder Estas vezes onde estiver Estamos contigo E eu não te quero perder E eu não te quero perder